Se vocês virem assim, a tramway que eu faço para gravar esses vídeos, me dá os parabéns. Ah, essas maçaletas aqui são tendas, estão com tamborzinho, não são contínuo. Para evitar que esse pino desapareça, tamborzinho, desculpa, já eu coloco ele aqui, olha. Precisa usar o tamanho do danado, onde ele tem que chegar, olha, a distância que ele percorre vai dar três vezes o tamanho dele, vasqueando, uma, duas, vou contar no próximo, esse não vou contar, não é perdido, né? Puxar um aqui para evitar algum esfolão, cuidado aqui no estúdio, não vou deixar dentro. Vamos lá, coloquei, pegou, uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas, seis voltas, sete voltas, oito voltas, nove, dez, onze voltas para ele ficar no ponto de encaixe. Encaixa, é muita volta, é muita volta, não é? Um acabamento muito bonito. Vamos colocar aqui, o de cima aqui, eu uso o gabarito, né? O gabarito bem colado na peça de baixo, já tem que arrancar o ponto do cilindro. Mas é, é bem intuitivo também, a instalação dele. Então esse bitzinho aqui, que é o, como eu pergunto, é bem fininho, e ruim de encaixe. O parafuso usou uma vez, ele já retoma o encaixe da fit nele aqui. Ficando um pouquinho de problema com esse de baixo, que é para alinhar o cilindro. A gente está ficando empinado. A gente está ficando empinado. A gente está ficando empinado. Um músico. ele mexe, já tem dois furinhos um aqui, outro aqui que é para encaixar esse pino aqui ficou ótimo vamos fazer o outro lado agora aqui não tem furo então não tem perigo ficar francado às vezes acontece a gente esquece está sem a maçaneta está muito ligado no que está fazendo esse pino vai trabalhar a gente vai trabalhar Não, 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 não. Muito bem, vamos pôr as maçãs para as mãos da mulher Eu não descalço de plástico ou tecnico que seja, mas já tem que ser um plástico mesmo Na minha seria a parte mais chatinha, apertar esse tamborzinho Uma volta, agora não é igual a vez que a gente pontua Estou ficando com um espaço bom no acabamento, com um espaço vazio Por conta da aba do cálcio É uma fechadura bonita, não dá para negar Tem hora que mostra que não acha que o caixa está achado Lembrando que isso aqui o pintor vai desmontar Sempre, lembrando sempre Assim a porta não fica pronta Não está 100% instalada Porque a gente precisa instalar as mistas também Mas só depois daquilo Por mais que eu esteja deixando essa cara inclinada aqui A porta não está balançando Com licença De repente você não está movendo para a porta O celular está bem malandro O microfone dele está falhando Para ver se o celular não está movendo Normalmente ele para de gravar Sem aula Mas assim ela está sequer Eu entendi a volta Uma prova de graça O celular está instalado Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença E que é um papel Vamos aqui para o que ele está aqui Vamos aqui para o que ele está aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, 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 não. Passou belezinha. Muito bem, muito bem. A primeira vez eu estou trocando um parafuso. Trocando um parafuso novo de cromatizado. Mas que pega o bit número 2. Caso o pintor venha mudar, vai ter problema com chave. Esses fininhos são por favor. Ótimo. Bora lá buscar a Siene. Já está na hora dela. Valeu um abraço.